Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Universo Tolkien esse canal dedicado a falar sobre a vida e obra de J.R.R. Tolkien nosso grande escritor aí do Hobbit, o Sr. dos Anéis e tantas outras obras de fantasia que encantam milhões de pessoas pelo mundo afora meu nome é Eduardo, sou administrador e fundador do site TolkienBrasil.com e eu vou falar com vocês hoje sobre as obras que o Tolkien publicou durante a sua vida infelizmente o professor Tolkien publicou poucos livros durante a vida dele ele era um acadêmico de Oxford, professor e por isso ele era muito ocupado ele não tinha tempo suficiente para se dedicar exclusivamente a escrever livros grande parte de suas obras são póstumas, publicadas, editadas por seu filho e durante a vida dele ele publicou muito pouco sobretudo poucos livros em que ele conta histórias e tudo mais ele publicou o Hobbit em 1937 meio que por um acaso, na verdade ele nem iria publicar mas uma de suas alunas e um pessoal que conhecia ele acabou incentivando a publicação do Hobbit em 1937 tem também o Sr. dos Anéis, foi publicado em 1954 e 1955 também foi publicado o livro Mestre Judi Rahn, que fala M. Charles of Rahn tem também Smith of Wilton Major, que aqui no Brasil é conhecido como Ferreira de Bosque Grande e também Tree and Leaf, Árvore e Folha e por último também The Roads Go Ever On, que não tem tradução aqui no Brasil então são poucos livros que foram publicados dá aí menos de 10 livros e existem outros que o professor também editou atuou como editor e tudo mais ou que atuou em certa forma transcrições de manuscritos e tudo mais que não são livros propriamente com o conteúdo de histórias que ele criou então são poucas as histórias que ele publicou durante a vida dele, infelizmente grande parte dessas histórias eram escritas ao longo da madrugada e tudo mais então infelizmente existem só isso para você que está começando agora, eu recomendo que você leia esses livros básicos esses livros publicados durante a vida do Tolkien porque justamente são livros que ele trabalhou neles até a sua feitura final, até ser finalizado tudo e entregue à editora então é o desejo e o produto final do Tolkien ele trabalhou para que aquele livro fosse publicado daquela forma e entregue à editora enquanto que os livros póstumos, eles são editados ou muitas vezes não eram o real desejo do professor Tolkien de ser publicado então para iniciar eu recomendo que leia os livros básicos publicados durante a vida do autor começando aí pelo livro O Hobbit que foi o primeiro livro publicado em 1937 e depois O Senhor dos Anéis depois os outros livros que foram publicados tem o Aventuras de Tom Bombadil também publicado em 1962 durante a vida do professor Tolkien que contém poesias e tudo no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês as primeiras edições que eu tenho aqui em casa obras raras que eu guardo como fã isso é uma coisa que você sabe quem é fã guarda essas coisas com muito carinho e tudo mais então são essas obras básicas que eu recomendo que você lê começar pelo menos pelo Hobbit que é uma leitura fácil, agradável e para quem está iniciando é altamente recomendado e depois partir para outros livros como por exemplo O Mestre Gil de Han que também é uma obra mais simples de ser lida ou se preferir também O Ferreiro de Bosque Grande que é uma leitura também que não é tão complexa são leituras que são mais agradáveis de se ler e mais simples de ser compreendidas depois partindo aí para O Senhor dos Anéis que já é uma obra mais densa e tudo mais então essas são as obras básicas publicadas durante a vida do Tolkien que eu recomendo a leitura e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês as capas e explicar melhor um pouco sobre cada uma dessas edições que foram publicadas durante a vida do professor Tolkien então espero que você tenha gostado do vídeo se inscreva, compartilhe o vídeo não deixe de apresentar seus comentários sobre o que você acha desses vídeos publicados durante a vida do Tolkien é importante ver seus comentários aqui eu sempre respondo todos que comentam e tudo mais e também quero sugestões de temas que vocês acharem interessante e é isso aí, muito obrigado pela atenção até a próxima, falou!